Fala galera, voltei, trazendo mais uma parte do resumo de Toaruma Jutsu no Index. O projeto Rajitachon Halachon está prestes a ser iniciado. Mas o que realmente é esse projeto? Qual a ligação dele com o Frame Asselvium? E o que os nossos heróis irão fazer para impedi-lo, você verá agora. Então vamos parar de perder tempo e iniciar logo isso. Voltamos novamente naquele misterioso hospital. Um hospital macabro, cheio de boatos e segredos. No subterrâneo, subindo de elevador, estava a cientista, doutora e membra do conselho de diretores, Yakumi Hizako. E ao seu lado, uma enfermeira muito misteriosa, conhecida como Rensa. Bom, agora já podemos iniciar o projeto. O projeto para fazer o senhor misteriosamente gordo emagrecer? Mas é claro que não. O projeto Pizza no fim de semana? Nós nem estamos no fim de semana. Rensa não vai me dizer que você esqueceu todo o projeto Rajitachon Halachon, não é? Ah, o projeto que vai te transformar em um monstro com tentáculos, guerras, barbatanas e com asas. Aí você vai lutar contra todo mundo e conseguir dominar o mundo. Mas o que troço é esse? O que eu deveria ser? Guerras, asas? Mas eu sou algum tipo de monstro semanal de algum Kamen Rider, é? E no final, quando você for derrotada, você vai ficar gigante, vai sair esmagando tudo. Isso não faz sentido, por que eu fiquei tão grande do nada? Que tipo de furo de roteiro? E além do mais, que saída clichê? Como assim por que eu estou perdendo, eu fiquei gigante? E no final vai ter um kabum! Rensa, espera, por que um kabum? Eu explodi? O que eu era? Um tipo de robô? Desde quando os seres vivos explodem quando são derrotados? Yakumi logo percebeu que começou a ser envolvida com a história de Rensa e perdeu o foco também da conversa. Quer saber, Rensa? Como hoje eu estou de bom humor, acho que a melhor opção é a gente revisar os planos. Como eu já disse antes, enquanto a gente discutia, junto com o resto dos membros do conselho de diretores, existe algo que está impedindo a evolução dos planos feitos dentro da mesa. Não é de agora, mas algo sempre impede a conclusão dos novos planos que são propostos. O projeto Dark May, o projeto Genstone, o projeto Level 6, o projeto Dark May e o projeto dos Calouros. Você sabe me dizer o que é que está fazendo com que esses planos não consigam ser concluídos, Rensa? Fazendo uma análise baseando no fato desses projetos serem feitos em datas diferentes e às vezes serem impedidos por situações diferentes, a única conclusão é... Os heróis. Exato, pessoas que se intitulam heróis ou então que o supercomputador classificou como heróis. Curiosamente, nessa cidade, de acordo com o supercomputador, existe uma grande chance de sempre aparecer um herói para ajudar uma pessoa que necessite de ajuda, mesmo que a pessoa que precise de ajuda não tenha qualquer relação com o herói em si. Após a mesa dos diretores aceitarem esse título como algo realmente existente, muitos projetos acabaram se baseando no fato dessa existência. E então começamos a recolher mais informações. A conclusão óbvia era que para que a gente conseguisse continuar a evolução dos nossos projetos, a destruição dos auto-intitulados heróis seria necessária. No entanto, de acordo com as informações que recolhemos, isso não é nem um pouco tão simples. Alguns experimentos nos renderam informações sobre certos tipos de circunstâncias que nos provaram que a destruição de tais heróis por meios normais seria impossível. Como foi comprovado pela própria Kihara Yuitsu, mesmo que o oponente desse herói seja alguém que tenha uma vantagem inegável sobre o oponente, como ela analisou durante o conflito Acelerator vs Kakini. Algum fenômeno misterioso acaba acontecendo, e sempre nessas situações mais desesperadoras, algo acontece para virar a situação de forma esmagadora. Ela relatou esse fenômeno em ação quando percebeu que a Esper Mugino apareceu misteriosamente quando o Acelerator estava prestes a ser derrotado. Não só isso, como várias outras vezes. Vimos essa situação se repetir várias vezes e continuamos a recolher informação. Então chegamos na conclusão de que esse fenômeno acontece para ajudar os heróis em sua missão. Então vencer eles seria quase impossível, pois esse fenômeno irá favorecê-los no último minuto para que eles consigam a vitória. Mas contra a medida a isso que o projeto Agitatium Halatium começou, me diga Rença, sabendo que no último minuto aquele intitulado herói irá acabar recebendo algum tipo de ajuda, ou então o fenômeno misterioso irá acontecer para que ele possa vencer a batalha, o que você acha que aconteceria se dois heróis se enfrentassem? A batalha voltaria a ser igualada, pois ambos estariam recebendo a ajuda desse fenômeno misterioso, ou nenhum dos dois estaria recebendo. Exatamente, e é isso que o projeto Agitatium Halatium é. Ele irá iniciar vários conflitos entre heróis diferentes, já que nós não podemos enfrentá-los diretamente, pois então eles acabarão vencendo, só temos que fazer com que eles se enfrentem. Mas por que motivos um herói iria acabar enfrentando o outro? Para proteger algum objeto, como assim? Foi visto que esses heróis costumam aparecer mais vezes quando eles tem que proteger alguma coisa, principalmente quando é uma pessoa indefesa. Então é aí que se encaixa a tal da garota Freemia? Bom, de qualquer forma, acho que você já entendeu a fase 1 do plano. Agora temos que ir atrás da garota. Mas você disse que o projeto já havia sido iniciado, não precisamos da garota para isso? Se as minhas previsões estiverem corretas, agora, nesse exato momento, está acontecendo uma batalha entre dois heróis. O quê? Agora temos a visão mudada. Estávamos vendo em um certo prédio do Distrito 3. No alto do prédio, um garoto, Kamijou Toma, acabou de passar pela porta do elevador, entrando na sala principal e deu de cara com Tsuchimikado e Motoharu. Além disso, ele olhou em volta daquela sala e logo ele percebeu Kazumi no chão, todo machucado, com os braços e pernas presos por um arame. E Tsuchimikado ao seu lado, todo sujo de sangue. Logo Toma começa a dar passos lentos na direção de Tsuchimikado. Então, acabou sendo você a última peça do plano, Kamiya? Quando um fica de frente para o outro, apenas alguns passos separando, estou uma pergunta. O que aconteceu? Como a situação chegou nesse nível? Antes de eu responder, Kamiya, me diz. Quanto você sabe sobre tudo o que está acontecendo? Eu não sei nada. Eu cheguei aqui sem informação nenhuma. Apenas uma mensagem. Infelizmente, para essa situação, essa é a pior resposta que eu podia ouvir. Kazumi, no chão, começa a se ajeitar até conseguir olhar para o rosto de Toma. Então você, o herói que ela estava esperando... Toma tentou escutar o que Kazumi havia dito, mas ele estava afastado. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Tsuchimikado avança e começa o combate. Tsuchimikado, espera? Não, eu não posso esperar. Você não sabe o que está acontecendo e você não pode se envolver. Tsuchimikado era um agente espião, vindo especialmente do lado mágico para espionar o lado científico. Ele era habilidoso com vários tipos de artes marciais extremamente letais. Ele conhecia diversas magias perfeitas para o combate. Ele era conhecido por muitos como um especialista. Alguém com tamanha fama. Alguém com tamanho poder. Alguém que já havia derrotado Toma no passado. Alguém assim não se parecia com quem estava atualmente diante de Toma. Toma desviava de cada um dos golpes que Tsuchimikado realizava. Calmamente Toma analisava todos os machucados em volta do corpo de Tsuchimikado. Ele só conseguia pensar como aquele Tsuchimikado chegou nessa situação. Como o Tsuchimikado Motoharu que eu conheço só conseguiu achar esse caminho para prosseguir. Não, eu não aceito. Esse na minha frente não pode ser o mesmo Tsuchimikado. Tsuchimikado, quando Toma fala isso, ele então prepara seu punho, aperta bem firme. E prepara um soco na direção de Tsuchimikado que não pode desviar. O especialista Tsuchimikado havia aguentado todo aquele confronto, toda aquela guerra que ele começou até aquele ponto. Mas como se tivesse sido extremamente calculado até a resistência que ele teria naquele momento. Aquele soco foi tudo que faltava, aquele soco tinha o poder o suficiente para isso. O poder para conseguir derrubar aquele homem. Sem conseguir reagir, Tsuchimikado começa a voar e cair. E quando chega ao chão, ele já não tinha mais forças para levantar. Mas Toma não conseguia aceitar aquele resultado. Ele foi para cima de Tsuchimikado e tentou fazer com que ele falasse. Me diga logo o que está acontecendo, me diga o que aconteceu para você chegar nessa situação. Mas o garoto no chão, nem sequer abria os olhos para olhar Toma. Kazumi olhando para Toma, começa a falar. Não adianta, grite o quanto quiser, ele não vai levantar. Porque ele sabe que se ele levantar, vai apenas ser jogado nesse jogo de novo. Agitation Halation. O que? É um projeto que acabou de ser iniciado. Se quer as informações sobre os planos, eles estão na minha escrivaninha ali do lado. Toma vai na direção e pega. E começa a ler os documentos. Enquanto isso, Kazumi começa a se levantar e então desamarrar suas pernas e seus braços do arame. Mas isso é isso aí que está acontecendo atualmente. Por se meter com esse certo projeto, Tsuchimikado acabou tendo a vida de sua irmã arruijada. E para impedir que ela morresse, ele iniciou todo um plano. Mas na verdade, ele apenas estava agindo conforme os planos da verdadeira desenvolvedora desse projeto. E enquanto ele estiver vivo, ele vai continuar sendo usado dentro desse projeto. Porque ele não terá a escolha, não ser essa, para conseguir salvar sua irmã. A irmã dele? Mas a irmã dele não... Não, ela não morreu. A morte dela foi falsa. Mas se nada parar esse projeto, logo essa morte vai acontecer de verdade. E isso é o que Tsuchimikado atualmente mais teme. No entanto, você pode acabar sendo a solução que precisávamos. Kazumi olha para Toma e fala... Tudo até agora foi completamente armado. Tudo foi apenas mais um pedaço do quebra-cabeça se encaixando. No entanto, existe algo que provavelmente estava fora dos planos. Como assim? Eu estar vivo. Tsuchimikado estar vivo. Você estar vivo. E agora conhecer sobre o projeto. O plano ideal era que Tsuchimikado me matasse. Depois você viesse e matasse ele. E por fim você morresse. Eu não sei o que gerou isso. Mas agora o plano está diferente. Agora existe um problema nos cálculos que eu havia feito. Por isso é a chance perfeita para acabar de vez com o projeto Rajitatium Halatium. Se você for agora, ainda existe uma grande possibilidade de conseguir salvar a irmã dele. Só olhando, Toma conseguia dizer que realmente essa era a resposta. Não existia chances dele conseguir ir diretamente até a irmã de Tsuchimikado para protegê-la. Porque ele não sabia onde ela estava. Conhecendo o Tsuchimikado, ele colocou ela em um local bem seguro. Então, dificilmente ele conseguiria achá-la. Ele também sabia que se Tsuchimikado levantasse, ele com certeza iria começar a lutar de novo. Porque ele estava decidido a fazer. Não existia outra resposta. Era agora. Kamijou Toma deveria acabar de vez com esse projeto. Ele coloca os documentos em seu bolso. Então, se prepara para ir até o elevador. É melhor você garantir que o Tsuchimikado continue vivo, entendeu? Entrando no elevador, Toma começa a corrida. Ele vai olhando nos documentos para saber aonde ele deve ir. Vamos lá, deve ter alguma coisa aqui. Enquanto mexia nos documentos, ele conseguiu encontrar uma peça-chave que era necessária para iniciar o projeto. Ele não precisou olhar nem sequer uma segunda vez para logo identificar quem era. Fremia. Então a visão é mudada. Ainda estávamos dentro do prédio. No entanto, era o terceiro andar. Lá, era onde deveria haver o cadáver de Kumukawa seria. A garota que o Tsuchimikado havia enfrentado a senpai de Toma no colégio. No entanto, não havia mais cadáver nenhum naquele lugar. Mas sim um rastro de sangue que levava até alguma outra sala. Novamente, a visão é mudada. Agora estávamos vendo Ramazura e Kinuhata. Em uma cafeteria famosa, bem frequentada. Então é sério? Realmente a Midori morre de medo da Fraulein? Pois é. Ela super se apavora quando passa perto dela. Parece que ela fala algumas coisas enquanto ela está dormindo, o que a assustam. Mas na minha opinião, quem realmente deveria ficar assustada é a Fremia. Afinal, desde aquilo tudo, ela começou a viver com aquele outro também, não é? Você fala do Beerus 05? É, pelo jeito ele se transformou em um chaveiro e agora só fica na mochila dela. Mas se ele está para proteger ela, por que isso deveria assustá-la? É simples, porque é um bicho estranho vivo andando com você todo o tempo. É claro que você ficaria assustado. Mas essa coisa de protegê-la, eu ainda continuo pensando sobre isso. O que você quer dizer? Bom, pensa só. Querendo ou não, ela foi o alvo dos calouros logo quando eles apareceram. Tá, mas os calouros acabaram. Tirando a Midori, todos os outros foram destruídos. Isso eu sei, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a cidade academia já tem informações sobre ela. É, isso é verdade, mas o que tem? Eles ainda continuam com experimentos extremamente perigosos, como foi o próprio número 2. Me preocupa muito saber que eles têm tantas informações sobre ela e o que eles poderiam fazer com isso. Ah, você deve estar se preocupando demais. Eu tenho certeza que nessas horas ela deve estar comendo mais chocolate e enchendo seus dentes de carinho novamente. Quer ver só? Eu vou ligar pra ela agora e convidar ela pra cafeteria. Ei, deixa ela dormir. Mas pensando bem, nunca que ela vai estar dormindo nessas horas. Assim, Kino Hata puxa seu telefone e começa a discar o número de fremia. E então começa a ligar. O telefone chama, mas ninguém atende. E a ligação então vai pra caixa de mensagens. Kino Hata faz isso novamente e acontece o mesmo. Então, ela fica com o rosto despreocupada. Hamazura a encara e então fala. O que aconteceu? Olha só, é impossível que ela esteja dormindo a essa hora, não é? É claro, é a fremia. Então, quais as chances dela não atender minha ligação, mesmo o celular tendo chamado duas vezes? Hamazura também fica preocupado e começa a ligar pra ela. Não pode ser. Deve ser só... E então o celular dela começa a tocar, mas ninguém atende. Os dois param de falar e então começam a sair. Eles pagam a conta e começam a correr indo em direção ao Distrito 13, onde ficava o dormitório de fremia. Você acha que aconteceu alguma coisa? Não adianta teorizar agora, temos que ir lá e descobrir nós mesmos. O motivo pra eles estarem tão preocupados é que fremia foi ensinada por eles diversas vezes e nunca deixaram o telefone tocando. Não aceitaram a ligação deles. Isso porque eles tentavam protegê-la ao máximo possível, ao mesmo tempo que queriam deixar que ela vivesse sua vida. Então essa era a maior e principal regra. E até hoje, fremia nunca sequer recusou uma única chamada. Teve vezes que ela acordou no meio da noite apenas pra aceitar uma. Então aquele fenômeno onde ela simplesmente deixou o telefone tocando três vezes sem atender, era algo totalmente inesperado e quase assustador. Assim a visão novamente é mudada, enquanto Ramazura e Kinuhata corriam em disparado na direção de fremia. Agora estávamos vendo alguns minutos atrás. No quarto de fremia, ela estava arrumando as coisas para amanhã na escola. Ela estava aguardando os livros que havia usado hoje e preparando os de amanhã. Enquanto também já deixava tudo que iria usar preparado. Ah, será que eu esqueci alguma coisa? Assim o besouro que estava preso à bolsa da garota começou a vibrar. E então um som parecido com uma voz começou ao ser escutado. Amanhã é o dia de você entregar de volta o livro que você pegou na biblioteca. Não esqueça que você deixou ele em cima do armário. Ah, eu já ia fazer isso. Assim fremia vai, pega o livro e bota de volta dentro da bolsa. De repente um barulho agudo começa a ser escutado por todos naquele dormitório. Fremia começa a prestar atenção sem saber de onde estava havendo aquele barulho. E então, misteriosamente, o besouro branco começa a se contorcer. Um tipo de eletricidade começa a se espalhar pelo seu corpo. E então ele começa a gritar. Fremia fica preocupada e vai na direção dele. E o que aconteceu? Ela tenta pegar ele e ver que ele estava ficando frio. O que? Alguma coisa aconteceu? Você está doente? Ela fica com medo do que poderia acontecer. E então fica pensando o que poderia fazer. Será que eu te levo em um hospital? Não, mas você é um besouro. Será que eu levo no veterinário? Será que o veterinário atende besouro? Ela fica cheia de dúvidas na cabeça. Mas não sabe como agir. Mas queria fazer algo com seu amigo. Então ela pensa. Só existe uma pessoa que poderia ajudar nessa situação. Eu vou te levar até o Ramazura. E então ela sai do dormitório. No entanto, ela não sabia. Mas o besouro branco em suas mãos estava dizendo para ela não sair. Droga, eu tenho que avisá-la. Alguém está fazendo interferência na matéria negra. Eles estão tentando me deixar com danos para fazer com que a Fremia saia do dormitório. Mas Fremia, sem saber disso, sai correndo pela porta e indo em direção a Ramazura. Enquanto o besouro 05 só se pergunta quem é capaz de fazer tal interferência. Quem estava controlando a matéria negra? A visão é mudada. Agora estava em um beco escuro. Uma garota, o Midori, estava caminhando lentamente por aquele lugar. Ela estava calma, pois aquele tipo de lugar era comum para pessoas como ela. Enquanto caminhava, lembrando que logo ela voltará para o dormitório. O mesmo dormitório que está aquela garota que ela tanto tem medo, Fraulein Criatum. Ela pensava em ir cada vez mais devagar. Quando estava prestes a chegar no fim daquele beco. Uma pessoa aparece. Andando calmamente. Uma garota com um uniforme de enfermeira. E começa a passar por perto de o Midori. De repente o Midori olha para ela e fala. Mas o que é isso? Um cosplay? Rensa, após escutar aquelas palavras, fica extremamente desanimada. Eu não pareço ser uma enfermeira de verdade. E sim uma pessoa utilizando um cosplay. É realmente algo bem desanimador. O Midori fica olhando para ela e... Mas o que é? Dói ainda mais quando percebo que estou escutando isso de um fracasso. O Midori não deixa quieto aquele último comentário. O que você quis dizer com o fracasso? Bom, eu apenas percebi que você é uma das membras do Calouros. Então, é claro que você é um fracasso. Garota, está fazendo pouco caso dos Calouros? É isso é? Fazendo pouco caso? Não acho que essa seja a questão aqui. Não me entenda errado. Não é como se eu estivesse dizendo que você é uma fracassada por ter falhado. A verdade é que todo experimento dos Calouros já era para ser um fracasso. Não é um projeto que realmente estávamos dando, como algo que deveria chegar em uma conclusão. Era mais uma pesquisa para termos mais informações sobre os heróis. Em outras palavras, nunca tivemos esperanças que vocês ganhariam. Já sabíamos que vocês seriam um fracasso. Então, vocês até que conseguiram fazer sua missão muito bem. Você não é uma fracassada, pois fez exatamente como esperávamos. Você falhou espetaculosamente. Então, você pode se alegrar. Você pode ser considerada a Kamen Rider do fracasso. Se tudo isso foi para tentar fazer algum elogio, saiba que você não ajudou em nada. O Midori se prepara e se coloca em posição de batalha. E então, Rensa fica olhando ela com uma cara meio curiosa. Não é como se ela estivesse demonstrando qualquer reação. Mas o Midori, apenas olhando para os olhos dela, conseguia entender que aquela garota parecia estar olhando como uma criança olha o mundo. Com aquela curiosidade, como se estivesse aprendendo. O Midori murmurou. Eu realmente não sei, mas desde que eu olhei você pela primeira vez, alguma coisa parece errada. Então, nós vamos lutar? Rensa falou isso para o Midori, calmamente. Mas ainda com o olhar de quem estava aprendendo alguma coisa. De repente, ela então começa a caminhar para a frente, indo na direção de o Midori. De repente, atrás, vindo daquele corredor escuro, aparece outra garota. Era a Frêmia, carregando o besouro branco em suas mãos. Ela olha para a frente e percebe as duas garotas. Ela olha e a única que ela consegue identificar era o Midori. Na verdade, ela não conhecia o Midori muito bem, mas já havia visto o Shiage com ela uma outra vez. Você sabe onde eu posso encontrar o Hamazura? Frêmia fala, olhando para o Midori. O que? Você se perdeu? Como você chegou aqui? E então, Rensa olha para ela e fala. Achei o alvo. Não há mais necessidade de continuarmos com essa discussão. Por isso, vou ter que me retirar. Logo, terminaremos nossa conversa uma outra ocasião. Agora, eu tenho que levar a garota comigo. Escutando aquelas palavras, o Midori se coloca na frente de Frêmia. O Midori não tinha nenhum tipo de motivo para protegi-la. Mas ainda assim, algo dentro dela a movia a fazer isso. Não entenda errada, enfermeira cosplay. Eu não estou aqui tentando protegi-la. Apenas decidi que exterminar você era minha prioridade. Ela fala isso, mas percebia que pelos olhos que aquela garota vestida de enfermelha olhava para Frêmia, com certeza ela não iria fazer algo bom com ela. Rensa olhando para aquela situação fica feliz e então solta um pequeno sorriso. Muito bem, parece que o projeto realmente se iniciou. O objeto-alvo está fazendo com que as pessoas ao redor, que tenham a intenção do herói dentro de si, comecem a se mover. Até criou um tipo de herói sombrio para protegi-la. O Midori então cria uma lança de nitrogênio e então parte para cima da garota. Eu não sei do que você está falando, mas eu não estou com tempo para isso. Ela então começa a mirar a cabeça da Ren... Vai terminar rápido. Normalmente isso seria o recomendado, mas se terminar rápido demais eu não conseguirei coletar as informações. Rensa fala isso em resposta. Mas o Midori não quis nem perder o tempo escutando, afinal já era tarde para ela, pelo menos na cabeça de o Midori. Pois a lança já estava alguns milímetros da cabeça de Rensa. No entanto, um barulho de duas lâminas de nitrogênio se colidindo foi a única coisa que aconteceu. Ela salta para trás e fica sem entender. O Midori fica encarando e assustada com aquilo. Não pode ser da mão daquela garota vestida de enfermeira. Uma bomber lance. A mesma habilidade de o Midori estava saindo de sua mão. Não, tem algo errado. Eu já conheci outros espers que controlam nitrogênio. Dentro do projeto da Arquimeia, existiam outros que passaram pelos mesmos exames que eu. Mas ninguém nunca desenvolveu o mesmo tipo de habilidade. Até porque as habilidades, mesmo as que se baseiam em forma similar, têm alguns agrupamentos diferentes e por isso dão resultados diferentes. Mas aquela coisa ali é exatamente a mesma. Rensa fala. Na verdade, eu comecei a minha própria pesquisa. Dentro dos dados que a doutora conseguiu, em uma parte estava dizendo que a determinação de um herói é quase infinita. Eu estava curiosa sobre isso e por isso gostaria de fazer esse experimento. Será que realmente a determinação dos heróis é infinita ou não? Por isso eu quero saber até onde vai a sua coragem. Será que agora que você viu que a sua habilidade não funciona contra mim, você já desistiu? Ou você vai continuar se esforçando para protegê-la? Você está dizendo que está brincando comigo apenas para fazer o seu experimento? Não me subestime. E daí que você pode fazer uma Bomberlence? Eu quero ver você fazer mais do que eu. De repente, o Midori gera várias Bomberlences usando seus braços biônicos também. Mesmo que você tenha a minha habilidade, só quer dizer que você também tenha a minha fraqueza. Você só pode utilizar duas Bomberlences, mas graças às minhas modificações eu posso usar mais. Então será que se eu bloquear o seu golpe mais forte de uma forma brutal, você vai desistir? Hein, senhorita fracassada? O Midori grita, cale a boca e então se prepara para acertar o golpe em Rensa. No entanto, Rensa nem se move. Ela nem levanta suas mãos. Apenas deixa ela se aproximar. E então, poucos segundos antes do ataque acertá-la, Uma flor misteriosa, feita de algo parecido com um tipo de material cibernético ilusório, ao mesmo tempo que se parecia com metal, em uma coloração vermelha forte apareceu nas costas de Rensa. O que é aquela flor? Mas aquilo foi questão de segundos. Não foi tempo suficiente para o Midori bloquear seu ataque. Não foi tempo para ela então mudar a direção dele. Mas o Midori ainda estava confiante que aquilo não adiantaria de nada. Que seu ataque, pelo menos, iria causar danos nela, mesmo que fosse uma defesa muito forte que Rensa estivesse utilizando. Mas a verdade é que poucos segundos antes daquelas lanças atingirem o corpo de Rensa, a direção que a lança percorria foi redirecionada. Em outras palavras, os vetores daquelas lanças foram modificados. Assim, todas as lanças que o Midori estava lançando em Rensa voltaram contra a usuária. Voltaram na direção de o Midori. Logo, ela voou para longe, sendo atingida por aquele golpe. Ela sentiu como se tivesse sido acertada por várias granadas ao mesmo tempo. O Midori começa a sangrar e a cuspir sangue, mas novamente ela começa a se levantar. Então, olhando para trás, ela começa a se preparar para outro golpe. Mas é Rensa quem já estava na frente dela e fala. Então, você ainda não desistiu? Um barulho de kratraca é ouvida. A flor gira. E então, asas brancas saem das costas de Rensa. De repente, lanças gigantes de matéria negra perfuram o corpo de o Midori. O Midori começa a gritar de dor e cuspir mais sangue, enquanto pensa em sua cabeça. Mas que monstro é esse? Que droga está acontecendo aqui? Cálculo de vetores. Bomberlence. Dark Mater. De repente, Rensa se aproxima ainda mais. E então, bate na cabeça de o Midori como se estivesse batendo em uma porta. O Midori abre os olhos e a encara com os olhos cheios de raiva. Rensa fala. Eu iria perguntar novamente se você já desistiu ou não. Mas pelos seus olhos, acredito que você ainda esteja determinada a continuar lutando. Realmente, parece que a determinação dos heróis é absurda. Mas eu me pergunto. Eu mirei essas lanças em pontos não vitais. Com certeza você percebeu isso. Eu me pergunto se o fato de você não estar desistindo é apenas porque sabe que eu não posso te matar até comprovar minha pesquisa. Por isso, dessa vez, deixarei em questão de sorte. Se você for capaz de sobreviver a isso, eu perguntarei de novo. Ou então, você morre e ficaremos sem resposta. O Midori tenta se mexer, mas ela ainda não conseguia sair, pois as lanças ainda continuavam ali. De repente, um barulho de moeda sendo lançada para cima é ouvido. E então, o Midori chega em uma conclusão. O número 1. O número 2. A número 3. Não me diga que essa coisa pode usar todas as habilidades. E então, o barulho de uma Ray Gun percorre todo lugar. Raios amarelos começam a se espalhar. E novamente, a visão é mudada. Agora estávamos vendo. Kamejo Toma se aproximando daquela área. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Esse barulho foi um Ray Gun? Será que a Biri Biri está por aqui? Mas por quê? Toma foi até o Distrito 13, porque sabia que aquela área era o local onde ficavam os dormitórios infantis. No entanto, ele não sabia qual dos dormitórios poderia ser o de Frêmia. E por isso, ele ficou sem saber para onde ir depois de entrar no Distrito 13. Droga novamente nesse tipo de situação. Será que eu posso ligar para alguém para perguntar? Será que alguém pode me responder isso? Será que eu falo para o Ramazura? Mas e se eu acabar envolvendo ele nisso tudo? Talvez, quando eu levei Leivinia e os outros para o meu dormitório, ela estava lá também. E então, talvez ela tenha falado algo lá que indicasse onde ela estava dormindo. Droga, mas eu não me lembro. Espera, talvez a Index, ela tenha memória idética. Ela não vai esquecer. Mesmo que seja um detalhe pequeno, ou que a garota tenha murmurado, ela não vai esquecer. Então, se eu ligar para a Index, ela talvez consiga me dar uma dica. Toma, puxa o celular do bolso e prepara para fazer a ligação. Quando de repente, instintivamente, seu corpo desvia para o lado. Ele larga o celular por alguns minutos e então, ele olha para frente. O local onde ele estava antes, havia agora sido dividido ao meio. Mas o que foi isso? Se eu não tivesse desviado, eu teria sido cortado. Pessoa suspeita se aproximando do dormitório da garota fremia. Infelizmente para você, eu não tenho motivo nenhum para protegê-la. Mas também, eu não sou do tipo que vai ficar parada observando isso acontecer. Toma fica sem entender do que ela estava falando. No entanto, quando ele pega o celular de volta, ele nota algo. Uma mensagem havia sido enviada para ele. Não tinha nenhum remetente. No entanto, lá falava o dormitório onde a garota fremia estava. E falava sobre pessoas misteriosas aparecendo, tentando fazer mal a ela. E que pedia ajuda a qualquer um que pudesse. Era um pedido. Um desejo. Alguém implorando para que um herói viesse ajudar. Aquela mensagem foi enviada para todos que o supercomputador considerava como heróis. Em outras palavras, logo todos estariam naquele lugar. Todos seriam trazidos. O projeto Agitatio Halatio começou. Droga, eles começaram. Eu preciso ir logo. Afinal, quem é você? Ele olha, olhando para a direção da garota que havia cortado o local onde ele estava antes. E falado que iria proteger fremia. Ela começa a se mostrar e então revela que era uma garota vestindo uma roupa de coelhinho. Ao mesmo tempo que cobria seu rosto com uma máscara de papel. É sério, quem é você? E o resumo de hoje vai terminando por aqui. Espero que tenham curtido. O projeto Agitatio Halatio começou. Se estão curiosos para saber como as coisas vão se desenrolar. Não perca o próximo resumo. Então se inscreve aí, deixe seu like, comente, compartilhe, vire membro que isso ajuda muito. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho